Fala galera beleza o que que falou de hoje seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal galera no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês a parte 2 de como jogar no outro abeloxo do zero então deixa o seu like aqui embaixo se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação ok bom galera não deu pra postar o vídeo ontem ontem não hoje porque eu não consegui gravar e no outro dia não tinha internet para mandar o vídeo é então eu tive que gravar hoje agora terça-feira à noite e mandar quarta-feira no normal ok é conseguimos bater os 15 likes é então agradeço a vocês aí ok vocês são feras vocês conseguiram ir os 15 likes então agradeço muito a vocês agora vocês merecem muito ok tudo vai nascer pra vocês então é isso aí galera vamos pro vídeo hoje vai ser parte 2 vai ser combos ok vai ser ataques vamos aqui para o treino de partida única mesmo não então é jovem vai ser única mesmo na luta mesmo na luta e investe o sasuki é um clássico aí da batalha nas batalhas nas batalhas do naruto vai ser o naruto vai ser o sasuki vai ser que mesmo qualquer fase aí tá de boa hoje vai ser hoje vou mostrar pra vocês os combos né qualquer tipo de como galera vai ser os ataques aí o episódio passado eu mostrei a movimentação se você não viu é eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você não perdeu o episódio parte um ok então vai lá assista o piloto 1 depois vem para esse aqui o 2 você entender melhor bom galera começando com um ataque só com b se você apertar que só o b o velho ataca tá vendo ele ataca se você apertar um monte de vez ele dá vários ataques só eu vou apertar só o b o você vai apertar só o b o o b completo ele faz isso aí ó você aperta só o b galera que ele vai dar esse ataque aí ok agora pra você diferenciar vai ter outros ataques você aperta o b segurando pra baixo ok você apertar o b ó segurando pra baixo tá vendo que ele dá outro ataque isso aí é outro ataque segurando pra baixo e do mesmo modo você vai fazer agora segurando pra cima ó bem segurando pra cima tá vendo que outro ataque é um combo mais pra cima agora galera vou ensinar pra vocês o combo aéreo ok é como a dica anterior vocês devem ter visto né que é só apertar 3 visual para fazer a corrida ninja nível 1 3 visual ou então você aperta um monte de vez ó fez a corrida ninja aperta o b um bocado de vez ó e talvez nesse é o combo aéreo você tem que ser muito rápido ok você vai apertar três vezes o a rapidamente em seguida aperta o b ó pra começar o ataque ok ó b então você tem que ser rápido esse é o ataque aéreo e agora eu vou ensinar pra vocês o tilt vai ser assim ó você vai inclinar e apertar o b ó tá vendo inclina para qualquer lado qualquer lado beleza galera bastante porque muita gente tem muita dificuldade nesse golpe ou tilt se inclina e aperta o b ó não pode ser muito rápido nem muito devagar se for devagar ó ele ainda vai ó tá vendo é só inclinar depois que inclinou aperta o b não precisa ter pressa ó o títio dele é esse aí ó e esse é o titio do naruto ele tem vários tipos de naruto aqui esse que é um deles ó agora galera outro golpe vai ser útil o h quer dizer o h que você vai fazer você vai apertar o botão de defesa e apertar o b ó tá vendo se for no play 3 você vai apertar o r2 e bolinha ok aí os outros golpes é tudo a mesma coisa por exemplo os golpes com b se for no play 3 você vai apertar só a bolinha o círculo ok e se for só o tilt você vai inclinar e apertar o bolinha se for no play 3 ok galera então esse aí foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado é deixa bastante like no canal galera no vídeo é se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui novo o próximo vai ser o parte 3 que vai ser sobre os jutsu ok então é isso aí galera falou até o próximo vídeo e fui E aí